Lembra a outra manhã Quando você me deixou feliz Lembra a outra manhã O meu outro feliz Lembra a outra manhã Quando você dançava No meu corpo cheio de alegria Imagina uma vida Como a outra manhã Imagina a vida Toda inteira Como a outra Uma minha admiradora Lembra a outra manhã Quando você me deixou feliz Lembra a outra manhã O meu outro feliz Lembra a outra manhã Quando você dança No meu corpo cheio de alegria Imagina uma vida Como a outra manhã Imagina a vida Toda inteira Como a outra manhã Admiradora Admiradora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Imagina uma vida como a outra Manhã imagina a vida Toda inteira como a outra Manhã imagina a vida Toda inteira como a outra Manhã imagina a vida Toda inteira como a outra Manhã imagina a vida Lalalalalala Lalalalalalalala Lalalala Música Música Música